Passa! 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 Que beleza, que beleza! Muito boa tarde! Hoje teremos o grande clássico aí da segunda divisão, o maior clássico, com certeza, estádio praticamente botado! É isso mesmo, Larcelinho do Brasil, superlotação do Majestoso, 7 mil pessoas, o público está enorme aqui no Majestoso! É um dos maiores públicos, vamos escutar um pouquinho a torcida! Que beleza, que beleza! Escanteio para o Ganso, vem o Ganso para cima deles, Ganso! A bater o escanteio ali, vai chover na área, autorizado, chumar primeiro! O Ganso para o Ganso! Nada para o Pueblo Explore, né, Jovem Gans? Que beleza, que beleza, festa, que bancada. Vem ali igual o Fukidino para a torcida aí. Que beleza, olha o Lavaí, olha o Lavaí. O Ganso bonito, alegria no estádio. Vamos falar com o Fuga, que também é do Ganso. Com a participação ver o Ganso aí pra lá. É, vem lá de Santa Catarina pra ver o Ganso. Não é só o Havaí não, o Ganso é o melhor time do Brasil. E vai subir a primeira divisão do pneu pra destruir todo mundo aí. Gustavo Kielchen. Estamos aqui com o Martín Palermo, falando um pouquinho, falando um pouquinho espanhol com ele. Muita cerveja do Brasil. Por isso ele tá um pouquinho fechado, mas agora vai entrar em forma. Martín Palermo, também, Boca Junho aí, também. Este estádio parece muito bom com o estádio Bombonera de Boca Junho. Marcina, avalanche, torcida, arriba, arriba pelo adversário. Vete pra Letra. E já vem o América, a Terceiro, que é pela esquerda. Tenta ganhar ali, Claudio. Já ganhou debaixo das cametas. Ganhou o escanteio ali. Vamos lá, Ganso. Vamos lá, Ganso. Vamos tirar todas aí. Vai bater o escanteio. Choumenou. Claudio queima. Que beleza, que beleza. Vamos lá, Ganso. Já vem Choumenar de novo. Cora da Zaga. Que beleza. Castelo joga com brilho. A Zaga ali, Castelo. É isso mesmo. A Zaga tá muito bem. Pressão do América. Confusão. Confusão ali. Tem o Cleber do América. O Marcelo Arachá vai afastando aí. Pedindo calma. O policiamento já chegou. Vai chover lá na área ali, Teté. Vamos, Teté. Choumenou. Bonito. Ela viajou, viajou. É o Marcelo Arachá. Gol. É gol. É gol. É gol do Ganso. É gol do Ganso. É gol do Ganso. Hum. Chulape nela de novo. Leandro Rubadão. Faz pra mim, meu filho. Faz pra mim, menino. A Caçaba. Minha Nossa Senhora. Explode o coração vileiro de alegria. Explode o majestoso. Sete mil pessoas gritando. Ganso, Ganso, Ganso. Dois para o Ganso. Um para o Coelho. Você curte aí, torcida. Alegria. Alegria. Isso mesmo. Balança, bandera. O maior clássico da segunda divisão. Vamos lá, Ganso. Vamos lá. Em busca da primeira. Vem o último lance. Torda. Termina. 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 Termina, Caçaba. Acabou. Três pontos mais para o Ganso. Dois. Vamos lá achar. Um para o Coelhinho. Até mais. Dormir. O que você quer, velho? Olha isso. Ganso. Líder. Esparadíssimo, Caçaba. É. Os jogadores vêm saudar a Jovem Ganso. Já que foi o nome do jogo. A Jovem Ganso empurrou o Ganso. Eles vêm aqui. Olha o Créu. Olha a dança do Créu. O Globo puxou a dança do Créu. Sete mil pessoas dançando o Créu para o Coelho. Então vocês ficaram com a super produção do Marassa. É Deus da cabeça, campeão. É Deus da cabeça, campeão. É Deus da cabeça. É a torcida, é Deus. É a melhor coisa que tem. É a melhor coisa que tem. A Alecã que tem. Ganso! Ganso! Sem recesso, a torcida, nós não conseguimos nem esses pontos que a gente vem fazendo de casa. O que joga a gente pra frente é exatamente isso. O torcedor sempre vibrando, incentivando do princípio ao fim. E é maravilhoso ver esses cálculos. É maravilhoso ver esses cálculos. os? No!